Oi gente, bem-vindos à Panela da Gi! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui já no meu escritório, vou começar a editar meus vídeos, muita coisa legal, muita novidade e hoje eu convido vocês a ficarem comigo até o final desse vídeo, seguidos passo a passo de uma receita muito saborosa é a receita predileta da minha mãe, que é o bolo pão de mel agrada todos os gostos e muito simples de fazer, tá? então fica comigo e vamos junto, vai rodar a vinheta agora? enquanto isso, se inscreve aí no canal, sabe esse botãozinho vermelho? toca nele aí, se gostar deixa seu like, compartilha essa receita, ativa o sininho para receber as próximas me diga nos comentários o que vocês estão achando das receitas, das dicas que eu estou passando porque eu estou criando muita coisa aqui nessa bancada e eu pretendo compartilhar com todos vocês beijo! olha isso gente, a apresentação hoje vai ser nessa tacinha linda e maravilhosa vamos lá separar os ingredientes? bom, aqui são uma colher de sopa rasa de bicarbonato, uma colher de sopa rasa de canela em pó e uma colher de sopa rasa de cravo em pó uma xícara de chá de açúcar mascavo uma xícara de chá de chocolate em pó uma xícara de chá de mel dois ovos inteiros uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite, de leite comum, tá bom? três xícaras de chá de farinha de trigo e uma colher bem cheia de fermento em pó precisamos do liquidificador e agora nós vamos bater todos os ingredientes menos a farinha de trigo e o fermento pois eles irão somente no final então foi os ovos vamos colocar agora o leite já aqui eu coloquei a leite moça junto leite condensado, né? vamos pôr o mel a massa desse bolo é muito simples, muito rápida e ela é muito fácil de manusear pois ela não quebra aqui eu fiz a apresentação na taça então eu esfarelei o bolo ó, vamos colocar agora o chocolate em pó e depois com o restante eu fiz um outro bolo numa travessa e lá no final eu vou tirar um pedacinho e mostro pra vocês aqui o açúcar mascavo e a misturinha de cravo, canela e bicarbonato vamos bater tudo muito, muito bem passando agora pra um refratário vamos juntar a farinha de trigo junto com o fermento já, tá? vamos mexer bem a massa, ela é mais líquida mesmo não se preocupem é exatamente assim deixe uma forma untada e enfarinhada vamos levar ao forno a 170 graus aqui nós vamos montar a taça porque a apresentação fica muito, muito bonita, tá? essa calda, ela é feita de cravo e açúcar mascavo e água ali é o doce de leite e o ganache e agora nós vamos montar eu mostrei aqui porque fica mais fácil pra rechear vamos jogar a caldinha que é um chazinho na realidade, tá? de cravo e açúcar mascavo dá um sabor especial não fica forte doce de leite vamos repetir mais uma vez bolo quando coloco o bolo sempre rega com a calda depois o recheio e assim por diante aqui já colocamos o ganache finalizei com o chocolate granulado e olha que lindo é ou não é a coisa mais linda e saborosa do mundo? não dá água na boca experimentem façam e aqui é um pedaço do bolo que eu te falei que eu cortei um pedacinho pra mostrar beijo gente até a próxima e até a próxima e até a próxima